Fala galera do YouTube, Wagner Vader novamente com vocês aqui no detonado para iniciantes de Nyon, isso daí é o nosso detonado 100% platina. Vamos aqui mostrar para vocês que estamos ainda exatamente no mesmo lugar onde paramos no último vídeo com o nosso set completo com 6 peças de Kingo. Estamos apenas com a aparência do demônio Lee. Você que assiste a série inteira deve estar de saco cheio de ouvir eu falar isso no começo dos vídeos, né gente? Me desculpem. Mas sempre tem o brother novo ou o brother desavisado ou o brother que pulou aquela parte e não veio e fala, pô, você mudou o set. Não, só remodelei, só mudei a aparência. Beleza? Vamos lá. Monge de roda. Porra, não morreu no plan de ataque? Tudo bem, morre no saque. E ai. Vamos lá, continuando a exploração dessa fase maravilhosa. É, também é uma das minhas favoritas. Pô, Wagner, mas toda fase do Nyon é sua favorita. Gente, eu amo o Nyon. Eu amo o Nyon. Então são poucas as fases que eu realmente não gosto. A próxima é uma que eu odeio, não é que eu não gosto. Eu não suporto a próxima fase. O castelo profanado. O missãozinha que foi feita por um fio de um corno. Não é possível. Nas costas. Nas costas. É, com o Kingo nas costas não dá pra trocar ideia, né, gente? O dano é alto, rapaz. Gente, se vocês estão acompanhando direitinho o detonado, tá? Muitas vezes, como eu posto os vídeos um por dia, né? Mas eu gravo os vídeos com uma boa antecedência, né? Então quando eu começo ali postar, pode crer que já tem mais 15, 16 episódios gravados. Então eu vejo muita gente me perguntando, e eu acho legal isso até ali nas perguntas do YouTube. Dos vídeos, pô, tô seguindo legal o detonado e tal, mas eu tô com umas anjitas acumuladas, já avancei um pouco. Pô, no que que eu invisto? Pode perguntar, gente. Sem problema, tá? Eu vou responder vocês aí, sem crise nenhuma. É legal ver esse empenho aí de vocês. Porque Nioh é isso, gente. Não é jogar de qualquer jeito, só upar força que tá beleza. Usar um Fashion Souls ali só porque é bonito, né? Pegar a arma que vem ali do chão do jeito que tá e boa, né? Só porque o dano tá legal. Não, gente. É forja, reforja, fusão espiritual, tá? É assim que se joga Nioh. Beleza? Então eu fico feliz aí de ver vocês acompanhando. E eu tenho certeza que se estiver acompanhando direitinho, vocês vão ficar bem OP. Bom, viram aqui a fonte termal da fase essa, né? E o dolinho que a gente pegou ali também, embaixo da cachoeira. Eu tô voltando aqui só pra pegar um item que eu vi em cima do telhado ali. Quando eu pulei pra matar o monge de roda, eu acabei deixando o item lá em cima. Então vamos lá, só buscar. Já que estamos pegando tudo, né? Nem deve ser algo muito importante, que eu nem lembro. Aliás, não tem nem como lembrar, né? Os itens são tudo randômicos. Às vezes tem chance de vir em tal tipo de item. Tem uns corpinhos que tem item fixo, sim. Mas os importantes, que são os amuletos, por exemplo, nunca vem exatamente o que você quer, né? Pode vir em qualquer tipo de amuleto e com qualquer tipo de efeito especial que você imagine, né? Então vamos lá, vamos pegar esse monge de roda aqui. Eu não lembro se ele chega até aqui. Se vier, nós vamos dar um saquear aí na cara dele. Não, não chega. Vamos esperar ele aqui. Dá umas boas-vindas legais aqui pra ele. Tome! Beleza, vamos buscar o item ali no corpinho, que ficou pra trás também. Água sagrada. Ressurgido, ressurgido. Esse é de katana, é mais interessante. Aqui tem dois guarda-chuvinhas ali dentro. Eles dão dano de paralisia, tá? Então tome muito cuidado. Vamos pegar a bala mais forte. Não matou. Devia até pegar o canhão, né? Mas tudo bem. Tem problema não. É, gente, a buildzinha aqui tá passeando. Tá passeando. Dificuldade zero. Só saber montar o negócio que dá certo. A gente sofre um pouquinho lá no começo, né? Você não tem nada ainda. Começou mais difícil de tudo, depois só vai melhorando. que tem dolinho também atrás dos caixotes ali. E tem outro dolinho lá em cima. A gente vai buscar os dois. Ah, esse celular! Vamos lá. A culpa é minha, né? Eu sempre digo. Eu sempre esqueço de desligar, colocar no modo avião. Burro. Tem que tomar mesmo. Vamos lá. Mais um dolinho aqui. Moradorzinho, plano de ataque. Beleza. Vamos pegar os itens que aqui tinham. Um moradorzinho atirando. A gente acertou um tiro dele lá do outro lado. Lembra? Esse aí volta lá naquele oratório que a gente estava perto dele, né? Na verdade. Beleza. Vamos seguindo aqui, então. Aqui vai ter um daqueles pequenininhos, chatos pra um caralho. Esse bicho é chato, gente. Puta merda. Chato não de difícil. De chato mesmo. Vamos lá, então. Aqui tem outro desses baixinhos insuportável. Vamos descer. Ataque de postura baixa nele. Beleza. Maravilhoso. Gente, eu estou muito feliz feliz com o resultado do detonado de Nioh no canal, viu? Feliz mesmo. Para o canal pequeno como o meu, está tendo uma aceitação bem legal. É claro que ajuda, aliás. O motivo principal de eu ter feito o detonado nesse momento é exatamente por ele ter saído na Plus, né? Mas eu fico feliz de ver que a galera está prestigiando, até porque o meu canal não é o único que está fazendo o detonado, né? E eu tenho certeza que os outros brothers que estão fazendo, eu vi que o Vitão Cratles está fazendo o detonado também. O dele está muito mais adiantado que o meu, né? O Vitão, ele posta vídeos muito mais longos, né? Ele está bem na frente. E eu não dá para postar vídeo longo por causa da bendita internet ruim, né? Mas o Vitão está lá detonando, então... O Romar também, eu vi que está fazendo o detonado. É legal isso. Parece que quando saiu o Nioh, é curioso. Como que a galera está aceitando esse jogo. Eu sei que muita gente queria ter jogado antes e não jogou porque estava esperando uma promoção. Agora veio de graça, então... Juntou a fome com a vontade de comer. Mas, novamente... Meu muito obrigado aí a vocês... Que estão prestigiando o detonado aqui no canal do tio. Vamos lá, aqui tem um Tengu corvo. Eu que não sou besta nem nada, eu vou de arma viva nele para não ter dor de cabeça. É porque ele é chato. Esse não é para ser chato, só falta as penas. Porque ele tem pena, né? Então... Entenderam a anedota? Gostaram? A anedota é foda, né? Sabe por que eu falo anedota para zoar? Eu lembro de... Como é que é que falava lá no Chaves? Tinha um negócio engraçado que eles falavam na época do Chaves. Ai, ai... Quero... Olha, eu estou só correndo, ruxando, depois eu volto lá, tá? Porque eu estou com a arma viva ativa, então eu vou usar ela. Vocês estão vendo o encantamento de inanimados, ó? Que a gente upou lá? Olha o tempo que dura a arma viva. Isso que eu não estou matando inimigo, né? Conforme a gente vai matando, vai consumindo a Rita, vai aumentando mais, mas... Eu estou matando poucos. Como que era a palavra lá do Chaves que era muito engraçada, gente? Ai... Puta, não vou lembrar. Mas tinha uma palavra bem velha, assim mesmo, que eles falavam que era... Demais. Aliás, Chaves é demais, né? Você sabe o que vai acontecer? Você já assistiu todos os episódios, você sabe o que vai acontecer, mas você dá risada do mesmo jeito. Ali atrás dessa casa tem um dolinho. Vamos lá. Gente, eu juro pra vocês que eu estou até agora tentando lembrar o nome da palavra engraçada, antiga, velha, que se falava no Chaves e eu não lembro. E isso me irrita de um jeito, quando eu quero lembrar o negócio, eu não consigo. Um bolinho aqui. E vamos que segue. Pegando aqui a Ritinha, o item que estava aqui no corpinho, e recolhendo tudo que a gente deixou pra trás, que a gente só foi descer no sarrafo pra voltar e buscar depois, né? Tinha que aproveitar a arma viva, então. Beleza. Vamos liberar tudo aqui pra cima. Depois, se for o caso, antes de ir pro boss, eu dou uma descansada no oratório, só pra recuperar todos os nossos magias consumíveis. Aqui tem o moradorzinho. E aqui tem o yokaizão. Não, vamos arriscar, né? Tem troca rápida pra usar, né? Então, vamos lá. Pô, esse yokaizão só tem esse moveset. Machadada e porrada. Machadada e porrada. Caramba, travou o bicho. Só tem o moveset. Beleza. Féu de bola, vela do evocador. Graças a Deus, não tô precisando usar, né? Foi surgidinha. Nível 76. Nível 76. Vamos ver o que vem. Nível abaixo do nosso, então não vai dropar tudo. Armadura do guerreiro do acidente de peito. Aqui tem o último dolinho, tá? A gente já pega ele. Pra casa, filho. Todos os dolinhos foram resgatados para a fábrica da Dória. Maravilha. Já acordamos o caveirão ali sem querer, mas tudo bem. Opa, tá brabo. Beleza, falecido. Tudo limpo, gente. Tudo limpo. Agora eu vou voltar lá no santuário, porque... A gente tá sem aqui, acho que a troca rápida. Só tô com a que eu estou usando, mas já vai acabar rapidinho. A gente não é besta nem nada. Vai que algo dá errado, né? Então a gente tem uma troca rápida pra se garantir. Certo? Vamos aproveitar aqui e dar uma alpada num level. Vamos pra 30 de essência. E agora vamos matar a ogrinha. Vamos colocar aqui uma supa em um andar de gato. Vamos só ruxar ali. Ignorar tudo e todos. Usei a coisa errada, né? Deixa eu voltar pra não gastar sanguessuga à toa. Beleza. E vamos lá. Supimpa. Era a palavra do Chaves. Lembrei. Eu não ia descansar enquanto eu não lembrava disso. Supimpa. Anedota, supimpa. Essas palavras têm cara de palavra velha, né? Ah, pronto. Agora eu posso dormir em paz à noite. Sem ter que ir lá no Google procurar. Palavra engraçada do Chaves. Então vamos lá. Troca rápida. Vamos usar os buffzinhos, tudo que a gente tem direito aqui. Pleiades. Extração. Kekai. Sanguessuga. Vamos jogar o vaso flamejante e o vaso dos yokai. Ficar em cima pra baixar o nosso HP. Maravilha. Vamos usar uma outra sanguessuga. Estourar nossa arma viva. Entrar e meter uma preguiça na cara dela. Caramba, quanta coisa, né? Tudo em prol do dano. Vamos lá. Não tô pegando ela pelas costas direito, tá? Por isso que o dano não tá tão legal. No final, o nosso dano é focado em dano pelas costas. Quando tiver a sombra fugaz, aí o chicote vai estralar, Jão. Aí a build vai começar a ficar marota, hein? É... Aí a build vai ficar marotíssima. Logo, logo a sombra fugaz vem pra gente. Logo, 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 logo. Okatsu. Vai ser gata assim lá em casa, hein? Que japinha gata. Fruta que fariu, hein? Aí a gente ganha o espírito guardião do toelho. O toelho. Deixa o seu telefone, moça. Pode ser? Esse coelhinho aí tem telefone? Então ganhamos aqui o espírito guardião do coelho, que é bom pra builds de kunai. Builds ninja. Se a sua build é de dano... Ah, é físico. Esquece. É o nosso bom e velho cachorro. O nosso bom e velho cato. Pra sempre. Nunca troca ele. Beleza. Cabelinho ali, não sei do que que é. Liberou a crepuscular dela, mas não deve estar aqui hoje ainda pra fazer. Né? Mas a crepuscular dela já abriu também. Não, hoje é a Goros Marítimos, que é a crepuscular da... Do Omibuzu. Inclusive eu já fiz ela hoje em off. Em off não. Até tá no começo do vídeo passado, se eu não me engano, o finzinho dela, né? Que eu deixei passado, retrasado, sei lá. Eu vou gravando um monte de vídeo aí, confunde tudo a cabeça. Bom, isso aqui parece ser uma missão, mas não é, tá? É só uma cutscene aí pra gente assistir. E nada de mais. Se vocês quiserem, aliás, se quiserem não, assistam aí no jogo de vocês, tá? Aqui eu vou cortar pra gente ganhar tempo. Estamos nos aproximando dos 19 minutos de vídeo, não dá mais tempo nenhum de fazer nenhum tipo de missão, sem extrapolar muito o tempo que a gente sempre quer deixar dos vídeos, tá? Então, galerinha, curtiu? Dá aquele like maroto e gostoso. Compartilhe o vídeo com seus brothers. Isso ajuda demais, gente. Parece besteira, tá? Mas só o fato de você apertar o likezinho ali, que é de graça, e compartilhar com os brothers nos seus grupos, puta, ajuda um horror. E se o detonado tá te ajudando, dá uma ajuda pra mim também. Beleza? Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações, afinal, o YouTube não está notificando ninguém. Muito obrigado, um abraço, até o próximo vídeo e... Falou!